Fala galera, o que? Fala o Chalker. Galera, eu achei um jogo muito da hora, esse aqui ó, olha. Olha galera, é bem burinho, vai jogar ele aí por aí. Esse não. Que da hora galera? Nossa, eu tenho na risa. Que da hora? Não. Não. E olha, só tem que estar subando. Que? Gostei, bolinhos. Hum, vai comer? Não, não, deixa eu jogar esse. E aqui, olha. Eu não me engano, eu gosto. Oh, eu gosto. E aí? E aí? Ei, é bom, hein? Com? Cara, parece um alefão É uma alefão Tá com uma trombão É uma alefão Ai que Deus Que doido Ó, que isso Pega o olho Pega teu olho O cara tá cego Pega teu olho, cara Ele não quer Ó, perdeu o cabelo Opa Ele tem barba agora Como que ele tá chorando Se não tem olho, olha o que é isso Isso é muito estranho Galera, o que é isso Deixa eu ver onde faço aqui Hum, não Não, 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 não O que é isso? Olha lá, pegando o coco também Como? Alguma pessoa chegando, galera É o meu irmão E agora? Tira, tira Eu tô gravando E agora? Joga o olho pra lá, galera É isso Ah, deu pra vela Galera Galera, foi isso O vídeo foi pequeno Mas, galera Olha esse cara Dá like Inscreve no canal, galera Tchau